Boa tarde pessoal, tudo bem? Jonas Sampaio falando da BNP Seguros e Consórcio gravando mais um vídeo para o quadro BNP Responde tá ok? Agradecer mais uma vez a parceria com o canal do Chico Sepolveda obrigado pela confiança o tema de hoje é sinistralidade e precificação do seguro mas antes de falar em sinistralidade, eu tenho que falar sobre o que é sinistro, tá pessoal? sinistro é o evento sinistralidade é o índice uma estatística, o que é sinistro? sinistro é todo evento que ocasiona dano ao seu bem seja ele moto, carro ou até mesmo um caminhão existe também sinistro nos seguros de vida mas é para outro tema nos seguros de moto e carro por exemplo, vou citar como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, hoje a cidade do Rio de Janeiro infelizmente tem os maiores índices de sinistralidade de roubo e furto de veículos sendo assim as pessoas que vivem nessa região pagam mais caro pelo seguro infelizmente a segurança pública é um fator é um índice que as seguradoras levem em consideração na hora de fazer um seguro porque a probabilidade de um carro ser roubado no Rio de Janeiro é muito maior do que uma cidade do interior por exemplo, do Rio Grande do Sul tá ok? sendo assim a precificação do seguro ela é feita de acordo com uma avaliação de risco quanto maior o risco maior o valor do seguro vamos dar aqui outros exemplos hoje no Brasil o grande vilão dos carros dos carros populares hoje é o HB20 o HB20 tem uma média de 20% a 40% até 50% mais alta do que o valor de um veículo similar da mesma categoria por quê? porque o HB20 hoje ele é um dos carros mais roubados e furtados do Brasil existe até vídeos na internet onde meliantes furtam o HB20 em 30 segundos então esse é um índice que a seguradora leva o índice de sinistralidade do veículo para fazer a precificação do seguro tá ok? existe índices de sinistralidades gerais que seriam as regiões e existe índice específico para cada perfil do segurado por exemplo condutores de 40 anos pagam mais baratos os seguros do que aqueles condutores de 18 por quê? porque as estatísticas mostram que uma pessoa entre 18 e 25 anos a probabilidade de acontecer um sinistro com ela é muito mais alta do que com uma pessoa de 40 faça você mesmo essa pergunta você tem um carro você tem um irmão de 18 e outro de 30 qual você se sente mais seguro em emprestar o seu veículo? ao seu irmão que tem 18 ou de 30? a seguradora ela vê o risco da mesma maneira entendeu? então quanto maior o risco maior o valor do seguro outras coisas que tem que ser levada em consideração também peças quando o carro bate a seguradora vai ter que arcar com as peças então se a seguradora tem facilidade de encontrar essas peças no mercado o preço dessas peças são mais baratas do que outras consequentemente vai influenciar o valor do seguro também veículos como o Kia como o Hyundai como o Peugeot como o Citroën existe uma dificuldade no mercado de encontrar peças ou ainda que não exista os valores dessas peças são mais elevados sendo assim vai influenciar no valor do seguro no valor final do seguro veículos como Sang-Yong que entrou no mercado saiu quem não conhece Sang-Yong é uma marca coreana Jack Motors que entrou saiu já não fabricam nem mais o veículo então hoje a gente tem dificuldades a seguradora não quer aceitar porque se esse carro bater não vai ter peça e ela tem que dar alguma perda total então existem seguradoras hoje que nem aceitam mais alguns tipos de veículo principalmente desse tipo que entrou no mercado saiu já que agora por exemplo voltou para o mercado de novo porém com outros veículos outros veículos que ela vendeu há 6, 7 anos atrás já não estão mais disponíveis no mercado então com base nos índices de sinistralidade a seguradora precifica o seguro deixar bem claro quando você tem um seguro contratado uma assistência de vidros por exemplo vidros faróis retrovisores internos e você aciona o seguro isso não é sinistro tá pessoal existe uma diferença entre sinistro que eu já expliquei o que é e assistência se você pede um guincho é uma assistência se você troca um para-brisa tem contratado a cobertura e faz a troca também assistência e isso não vai nem influenciar no valor do seguro e nem na sua classificação de bônus que vai ser tema para outro vídeo tá já estou elaborando o vídeo da classificação de bônus também tem influência na precificação do seguro que vai ser breve breve vai estar aqui no canal também tá se você tem alguma dúvida relacionadas a seguro ou com sócio o Chico criou uma playlist no canal dele chamada BNP Responde provavelmente sua dúvida está lá e caso não esteja lá você pode entrar em contato com a gente aqui através do WhatsApp Instagram e-mail tá aí todos os nossos contatos na descrição tá tá aqui eu e o Renan 24 horas por dia para atender vocês uma boa tarde e até o próximo vídeo Tchau